O Saishania pertencia ao grupo dos anquilosauros, ou dinossauros encuraçados. Possuía placas ósseas com espetos que cobriam a cabeça, o pescoço, o dorso e a cauda, como também na parte ventral. As placas ósseas eram porosas e o seu interior era oco, portanto bastante leve, o que permitia que o animal se movesse com uma certa desenvoltura. Sua cauda terminava num grande volume ósseo, todavia era leve e flexível. Saishania conseguia movimentá-la com rapidez de um lado para o outro, e a utilizava como uma grande arma de defesa. Que poderia derrubar até um tiranossauro rex, mas seu principal inimigo era o Uta Rappi. Viveu aproximadamente 80 milhões de anos atrás, no deserto de Gobi, na Mongólia. Tinha cerca de 7 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas.